Sorte tem quem acredita nela e para atraí-la vale uma ajudinha na cor da roupa, uma folhinha de arruda na orelha e até mesmo um pé de coelho no bolso. Tudo na tentativa de ser um novo milionário da mega cena da virada, aquela que não acumula. A auxiliar administrativa Rosângela Souza e a dona de casa Francisca Rodrigues já estão com as sortes lançadas. Agora é só esperar o dia 31 de dezembro para realizar os seus sonhos. É, eu espero, né? Estou aguardando. Planejar, né? Sentar e fazer, fazer bobagem não. Mais ajudar a família, viajar muito, aí dá para fazer muita coisa, né? Este ano o concurso especial promete o maior prêmio da história, cerca de 350 milhões de reais. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio passa a ser dividido entre os acertadores com cinco números. E assim por diante. O valor do prêmio encheu os olhos dos brasileiros que já estão lotando as casas lotéricas. O operador de caixa de uma lotérica em Brasília, Bruno Leão, acredita que o movimento vai aumentar ainda mais. O movimento já aumentou, né? E até o final a expectativa que aumente mais ainda. O pessoal tudo querendo ganhar os 350 milhões. Quem quer testar a sorte no último dia do ano e fazer a fezinha especial, o volante específico da Mega Sena da Virada já está disponível nas 13 mil lotéricas espalhadas pelo país. E é sempre bom lembrar que também é possível fazer o jogo pela internet. É preciso marcar de seis a quinze números entre os 60 disponíveis no cartão. Mas o apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da surpresinha. E vamos brincar de fazer as contas. Caso apenas um apostador acerte os números e aplique todo o dinheiro recebido, os 350 milhões de reais na poupança, o rendimento será de um milhão e meio de reais por mês. E você sabia que as instituições também ganham sem fazer nenhuma aposta? É o chamado repasse social, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Para a parte da cultura, para a parte da segurança pública, para a parte dos esportes paralímpicos, no próprio INSS. Então nós temos ao redor de 48% do que é arrecadado vai para diversas ações sociais do governo federal. E se você ainda não fez a sua aposta, vale a pena tentar. O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. O apostador também pode aumentar as chances de ganhar realizando apostas em grupo por meio do bolão caixa. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Reportagem, Cleide Lopes.